Caros irmãos e irmãs, membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Como vocês sabem, eu sou candidato a vereador. Depois de muito tempo em que vários líderes da Igreja me incentivaram a participar do processo seletivo, finalmente resolvi participar esse ano. Até mesmo porque o presidente Nelson tem incentivado que os membros participem politicamente. Acredito que essa participação é importante para que nós possamos exercer a nossa cidadania. Peço a sua ajuda compartilhando, participando, entrando no nosso site, curtindo a nossa página no Facebook, me seguindo no Instagram e também se inscrevendo no YouTube. E participando junto dessa caminhada para que os nossos valores possam fazer parte dessa Câmara de Londrina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho